E aí clã Xadal aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Saution Sacrifice, Metroidvania sensacional, sequência de Saution Sanctuary pra PS4, 5, Xbox e a PC na Epic Store Continua a nossa gameplay, muito bem, tá aí o nosso carequinho, a gente tá em Bolguerã no nosso último vídeo, há muito tempo atrás, a gente derrubou um mago de terra e também um cara que fica na entrada do templo, quem lembra o nome dele? A gente tá fazendo uma build de força, usando o machado aí, que é uma escala S pra força e é isso, o que a gente pretende fazer hoje é derrotar dois fantasmas e talvez encontrar aí o item necessário, ou o atalho necessário, pra próxima área Uma coisa que eu vou colocar no vídeo é o seguinte, talvez no título, artefatos eu zerei esse jogo sem sequer usar esses artefatos, pô, isso aqui, ó, você coloca no seu personagem não pesa nada, ele melhora um monte de coisa, são objetos que você vai encontrando aí nos baús você pode até, não sei se eles são aleatórios, com a certeza que são aleatórios muito bem, tá, foi isso aí, tem que ter um certo cuidado com essas armadilhas vocês vão ver que a gente já tomou um desacerto aqui vamos ver se a gente consegue fazer uma noobstecuar ali olha isso a gente conseguiu com um certo custo derrotar eles os inimigos nesse tempo, eles são pesadíssimos, tem que ter cuidado com as armadilhas também olha só os bichos brigam entre eles é uma novidade aí, eu acho não lembro disso no sal de um santuário normal e aí outra coisa legal, vamos pegando os itens, né os itens, pega o item, pega o item tem que ir abrindo aí as passagens pra ficar mais fácil, tá vendo? eu não vou descansar nem nada eu não fiz mais rápido que tudo a gente tá dando um bom dano, a gente tá utilizando nosso negocinho porta fechada tem que ir explorando pra pegar os itens sempre atento aí com essas oportunidades aqui a gente encontra a primeira invocação infantada Devornix Ocifiris Fear 8 beleza, vamos cair com a primeira caçada vamos ver pra onde que ele vai indicar pra cima tudo bem, por enquanto escrevendo tudo ele já tem um save mais próximo quando a gente inicia a caçada ele já recupera aí tudo encontrar uma armadilha ali encontrar uma árvore destilada quer eles brigar? porque esses dois não brigam, hein beleza, tem um jeito de atravessar sem ter muita dor de cabeça tá falando que o fantasma tá por aqui será que ele tá aqui em cima? olha só, como é que tá? tomando, tomando não tomando, não tomando olha só esse ataque que beleza cavar azul daqui invocou mais esqueletos vou tomar um suco que loucura de algum jeito a gente sobreviveu talvez sejam as nossas calças vamos triplando aí as cabelinhas vamos triplando aí as cabelinhas só de 4 pra cada a cabelinha tá nossa, credo tomando uma caveira duas ai minha nossa muito dano continua casada volta Nix protetora dos ossos ressecados bom ela é meio enjoada é o momento correto de acertar ela tomar um suco esses ataques eles tem que qualquer um deles que pegar de um tipo de jeito é o fim esse aqui esse aqui é pior eu tive a sensação que ela foi nerfada ela tá facinho perto do que ela era tem esse ataque de solo dois tudo bem um dois tá carregada na na mana na mana não na estamina a gente derrotou ela foi muito mas muito mais fácil do que a primeira vez que eu enfrentei ela é muito muito mais fácil devoramos ela vou pegar aqui as coisas que caíam vou fazer um rápido diálogo a morte veio me encontrar eu te derrotei você não se importa é claro que não os mortos vivos nunca aparecem de verdade eu voltarei a história se tornará outra preciosidade no reino de Catanal voltaremos a nos conhecer encontrar o inquilidor agora o que a gente faz a gente tá com 11 mil sais então a gente vai voltar lá pra pra base usar esses sais vamos procurar o próximo fantasma são dois esse próximo é um pouco mais fácil eu acho eu acho que é ó aqui tem outro pilar olha só onde tinha uma porta que a gente não viu bem aqui em cima bem na planista isolada bem na assim que a gente chega eu vou abrir o restante o que temos aqui bom incendiário temos uma porta essa porta não a iria abrir se a gente não tivesse derrotado esse último mago tem um pesadelo pra esse lado eu não quero saber disso não mania do Dark Souls fica perdendo o botão errado o que temos aqui mais um facilitador a gente praticamente tá abrindo toda a parte esquerda do mapa a área do mapa não tem nem mapa o que eu vou chamar de mapa vamos lá plata é um lugar bem propício pra se caçar uma água obliterados deixar esses meninos conversando sozinhos o que vocês acham tem uma passagem o itens o set a gente não está usando nada porque como a gente está investindo tudo em força não conseguimos carregar muita peso a gente precisa de mais um coração de mago vamos ativar aqui caçar uma água nomeada Padra Sacrévia vamos lá pra cima dela nossa, olha o que eu fiz que burrice a gente está dando um bom dano porque como eu posso dizer nossa, que queda incrível a gente ativou isso aqui bom corta caminho ativado pra onde tem que ir? ah não Padra aí não ali tem outra porta sempre enfrentar esses inimigos com HP cheio olha só por pouco a gente não tomou um desacerto monstro só saí, dá uma olhada aqui criatura das trevas nossa, esse enfrentamento tá bom credo, credo, credo destruídos mas não tem problema a gente está caçando então todo o processo pega meio que salvo vou ter o Padre Sacré portador da culpa o melhor momento pra bater nele quando ele usa esses negócios aí o ideal é ficar pertinho dele quando ele usa né pode dar mole perpida pode dar mole perpida agora ele vai cair um tempinho vamos carregar nosso HP isso, perfeito feito, derrotado este esta Padra absorvemos agora a gente pode abrir a porta lá em cima tiramos tudo e chão completed quem não se curva é julgado você será julgado inquisitor apaguei pelos meus crimes tá eliminar sacerdotes importantes é um pecado e eu acabei pulando os diálogos porque o meio escondido né olha só tiramos mais um bagulinho abrimos mais uma porta abrimos mais uma porta abrimos mais uma porta um guarda do paladino a gente não tinha visto esse pedaço é difícil hein, parkour aqui, muito elaborado o que que é isso? claro, pedra atar tomo o ócle do destino será que era esse o item necessário? a porta é lá embaixo de tudo usamos a chave imunda é aqui mesmo é isso mesmo que está acontecendo aqui? nossa cara, desculpa é o típico inimigo que você não quer encontrar isso aqui terrível, terrível Eu desisto A gente está muito fraquinho para ir fora da área Tomou um suco que se eu não me engano tem outro Olha só que pela armadilha Prata 5 Fala com esse cara Quem é? Um rosto conhecido? Você faz parte da Inquisição? Sim Finalmente Esperança Meus colegas e eu viemos ao charco dos covios Estar em estado de marco Então descobrimos que Bomguerã sofreram no mesmo destino A runumante de lá nos deu uma mensagem para transmitir Caso encontrassemos alguém na Inquisição Essa mensagem foi escrita em runas, não sei ler Mas talvez sejam úteis Fazer as runas para viajar ao charco dos covios É isso que a gente precisava para ir para a área Seguinte Charco dos covios A gente chega aí, nesta parte É isso, então pessoal Difícil para dedéu A gente vai encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram de mais uma gameplay Deixa o like, se inscreva no canal Dá um vídeo de nossos vídeos A gente joga os índios de metrô de banho e recomendações Deixa um comentário para a gente A gente tenta responder se possível E fica assim, até o próximo vídeo Fica amizade Fica amizade Fica amizade